Agora vamos conversar com duas influencers que usam o YouTube para se comunicar de forma extremamente bem-humorada. São duas profissionais dessa área. Nós estamos aqui com a Loli Coelho e com a Mari Tupiaçu, que lançaram as ousadas. E é justamente sobre esta experiência que nós vamos conhecer agora, porque é algo muito novo para a maioria dos telespectadores. Banho, boa noite para vocês. É um prazer ter elas aqui. Boa noite, Mauro. O prazer é nosso. Você é um formador de opinião e para a gente é muito importante estar aqui também. Eu queria ser no futuro próximo um influenciador também para vocês. Boa noite também. Mas vamos lá. Como é que a gente começa? O seguinte, como é que veio essa ideia? Como é que foi formada a dupla? Então, a gente sempre se olha quando vai responder isso, porque é uma longa história. A gente é amiga há 17 anos, somos irmãs e a gente fala que a gente é uma gêmea, porque a gente se completa. E nós passamos por... Primeiro que nós nunca fomos mulheres dentro de uma caixa. A gente sempre rompeu esse paradigma de bela recatada e do lar. E fomos muito criticadas por isso, mas também muito amadas pelos nossos amigos, por pessoas queridas. E eu acho que isso trouxe para a gente uma cumplicidade muito grande. Sim. E aí também passamos recente por dilemas afetivos parecidos e ficamos solteiras quase no mesmo momento. E acho que a partir daí a gente se entendeu como empoderadas, né? Exatamente. E aí veio a ideia de aconselhar demais. É mais ou menos isso. Vocês trabalham em torno do comportamento. E vocês conversam com as mulheres mais especificamente, não é isso? Exatamente. Exatamente. A gente hoje se comunica com mulheres de todo o Brasil. O Ousadas, ele já nasceu com essa premissa. A gente nunca quis restringir o nosso público ao público paraense, porque a gente acha que o que a gente quer falar é uma comunicação necessária para todas as mulheres. Bem, então vamos lá. Como é que vem a linha criativa dos textos? Nós vamos logo mais mostrar alguns textos de vocês, que são extremamente interessantes, são engraçados, bem-humorados. Como é que vem essa linha criativa? Mauro, a gente... O tema. Tá. A gente é o seguinte, a gente tem uma equipe composta por homens e por mulheres, onde todo mundo fala, todo mundo tem voz. Mas a gente tem um grupo que a gente pesquisa o feminismo, a gente estuda o feminismo, somos feministas, numa vertente mais liberal, mas estudamos o feminismo em todas as suas vertentes e a gente escolhe uma linha para seguir. O que a gente faz? A gente traduz esse conteúdo para essa linguagem bem-humorada justamente para que a gente possa alcançar todos os públicos. Então, essa criação nasce do que a gente entende que é uma necessidade. Por exemplo, vamos falar sobre roupa, sobre essa coisa da mulher ser cerceada pela roupa que ela usa. Importante a gente falar sobre isso, vamos comentar, vamos falar. Só que também existe, é uma via de mão dupla, a gente recebe muitos comentários de mulheres e de meninas do Brasil inteiro. Então, a gente escuta muito o que elas querem também e leva esse tema para a pauta das ousadas. Mari e Loury, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O plano de negócio, quando a gente fala em influencer, tem sempre o plano de negócio por trás. Aquilo é um trabalho para você ganhar dinheiro, você vai influenciar muita gente. Então, o lojista lhe contrata para você mostrar roupa tal, o sapato tal e assim por diante. Eu ainda não consegui identificar o plano de negócio de vocês nesse tipo de vídeo que vocês estão mostrando. Perfeito. E onde ele se inclui? Então, a gente entende que o marketing de influência, ele perpassa pela verdade. A partir do momento que você começa a pagar para o influencer dizer algo, ele já não está, mas seguindo... Ele tem que ter o dom de deixar passar isso sem ser muito aparente. Ele pode dizer que ele está sendo pago para fazer aquilo, entendeu? Mas ele não pode fingir que ele não está sendo pago, que seria um marketing enganoso, né? E que não converge com o que o marketing de influência prega. Então, a gente tem muito cuidado. A gente já foi procurada por pessoas que queriam comprar os nossos textos. Ah, olha, e aí a gente vai dar uma pauta para vocês? Não, não fazemos isso. O nosso modelo de negócio é muito amplo. A gente tem o conteúdo do audiovisual, que é o que está online, né? Mas nós também estamos hoje com a nossa frente de entretenimento, que é uma forma de monetização. A Loli pode falar melhor. A gente está... A gente participa de eventos, tem a nossa playlist, então a gente vai lá, pede o microfone para falar um pouquinho sobre o nosso discurso, manda a playlist para... Encontros femininos. Não, não, festas. Também tem as rodas de conversas, que é o nosso lado, como a gente pode dizer, Mari? Que é um trabalho voluntário. Voluntário, isso. A gente faz rodas de conversas com mulheres, grupos de mulheres. Detentas da SUZIP, mulheres em tratamento de câncer, né? Isso tem a ver com a expansão do nosso público também. A gente quer se comunicar, Mauro, com todas as mulheres. Porque a gente não impõe um padrão. Ah, para você ser ousada, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, entendeu? A gente quer que a mulher seja livre. Então, aí, só retomando e para fechar a questão do modelo de negócios, né? Então, a gente tem um modelo de negócios bem... Eu diria que bem robusto, porque a gente se entende... Mas de longo prazo. De longo prazo. E a gente está em vários canais. Vocês estão na expectativa de ter um público ampliado, né? Bem rapidamente, para que vocês possam ter algum tipo de retorno comercial. A gente já tem retorno comercial, né? Quando a gente vai para uma festa e coloca a nossa playlist, a gente ganha um cachê para isso. A gente vai para eventos, lançamentos de evento tal. Chama as ousadas. A gente já ganha por isso. E as ousadas são contratadas do lado humorístico ou não? Então, a gente acabou de sair de um evento, por exemplo, né? Que era de empreendedorismo. É um evento que era de inovação, empreendedorismo. Nós fomos apresentar e eram as ousadas ali, como somos nos vídeos. Sempre com um certo humor. Quando é necessário, a gente equilibra um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Quebrando essa coisa, o que a gente sente? A gente, depois do evento, foi muito procurada por marcas, né? Dizendo, ah, eu quero que vocês façam o nosso evento. Porque eu acho que a gente está vivendo um momento de ruptura, né? De quebras, daquilo que era muito sisudo, né? Eu acho que essa verve do evento que a gente fez hoje foi bem para cima. Então, quando as pessoas querem dar essa... Mari, o que eu vejo no filme de vocês também é que não é algo amador. Tem um cuidado profissional na filmagem, no áudio, na maquiagem de vocês. Então, tem uma equipe. Tem. Uma equipe grande, né? Uma equipe grande. Inclusive, a gente tem muito que agradecer a nossa equipe. Mas é voluntária? Não. Assim, a gente tem uma... A gente tem uma empresa de negócios audiovisuais, que hoje é a minha empresa, né? E que gere o negócio das ousadas, né? Então, nós temos diretores de fotografia, temos três jornalistas, temos uma estagiária. Fora eu e a Lore, né? Eu vou pedir para a produção colocar no ar um dos vídeos, dos últimos vídeos de vocês, para que o telespectador tenha... Aquele que ainda não teve acesso, passe a conhecer as ousadas rapidamente. Imagino que vocês vão ganhar bastantes seguidores em... Opa! Maravilha! Opa! Pode colocar uma. O assunto de hoje é para aquelas que estão lá no fundo do poço. Como superar o término de uma relação? Fique esperta, ousada. A pergunta é... Como superar o término de uma relação? Cara, muitas meninas nos fazem essa pergunta. E eu acho que a gente pode, inclusive, registrar a receita e vender na farmácia, né amiga? Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Loli, por exemplo, já acabou uma relação e uma semana depois estava vivendo um grande amor, uma grande paixão, né? Agora não era só eu não, né querida? Você também estava viajando com o boy e tudo. Lençóis, frônia, maranice, ela corona. O baú, o fareme. A gente já falou aqui, já contou para vocês que, claro, obviamente que a gente se machuca. Você nem quer. Mas acabou? Então, só nos resta ir para cima da vida, querida. E viver. Agora também ninguém está dizendo que a sua dor não era verdadeira. Ai, que dom. Pô, a gente sabe que dói, entendeu? O cérebro libera hormônios de estresse que afetam o sistema nervoso, o coração e até o sistema hormológico. Sim. Por isso que muitas vezes a gente adoece. Existem casos que a pessoa fica completamente insegura, a autoestima vai lá para baixo e ela perde a confiança nela mesma. Mana, até o trabalho vai ficar difícil para você. Aí, o seu cérebro vai começar um processo de obsessão. I will be your girlfriend. I will be your girlfriend. I will be your girlfriend. As partes do seu cérebro que são responsáveis pela sensação de recompensa são ativadas quando você começa. Aí, os lugares que você ia, a fazer as coisas que você fazia, entendeu? Com ele. Com ele. Sim, com ele. E aí, o que você vai fazer? Ligar para o cara. Idiota, né? Não entra nesse jogo. Pelo amor de Deus. Para de ser doida. Primeiro de tudo, querida, águas passadas não movem moinhos. Então, frequente novos lugares. Aproveita o momento para você conhecer pessoas diferentes. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Quem sabe esse é o momento de você ir para aquele pagodinho que você não é igual a López Boa Ló de todo domingo lá no pagodinho, mana. Essa é a hora de você se juntar com as amigas tudo. O importante é que você não comece aquele processo de auto julgamento de auto piedade. Agora também, um dia em casa, a fim de ficar fechada, trancada no seu quarto? Ok, um dia. Um. Onde é te abre para a vida, inclusive para a possibilidade de fazer novas amizades. Né, amiga? Eu aproveito para mandar um beijo para as minhas amigas que eu fiz no pagode. Lindas, queridas. Outra coisa importante. Invista o seu tempo em você. Estabeleça, inclusive, novas metas para a sua vida. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E a partir de cada meta alcançada, você vai sentir o ânimo voltando a fazer parte do seu ser. Quem sabe não é o momento de você ir atrás de um novo emprego. Ascender de cargo. Pode ser que seja o seu momento de empreender. Já pensou em abrir o seu próprio negócio? Quem sabe estudar uma nova língua. Ah, essa parte das línguas aí eu gosto. Ah, eu também adoro novas línguas, eu adoro. É uma atividade física, é essencial, né? E aí o seu corpo vai liberar a endorfina e você vai se sentir renovada. Eu adoro atividades físicas com água. Parece uma sereia. Eu, por exemplo, comecei a fazer yoga e meditação depois de um término, com um boy lixo, assim, sabe? Da pior qualidade. Isso é maravilhoso, porque autoconhecimento é tudo. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. Quem sabe, se você está vivendo um término e está difícil, talvez esse seja o momento certo para você parar e se autoconhecer. Não se sintam culpadas porque a relação acabou. Não. Querida, tudo na vida acaba. E lembre-se que quando você fecha uma porta, outra porta se abre. Olha eu aqui, as portas tudo abertas, direi pra onde eu vou. Walk out the door, get in the car, go home. That's all you gonna do. Né? Nada de guardar rancor, tá? Porque ressentimento, sentimentos de vingança, só vão te deixar ainda mais aprisionada nessa relação. E aí, mana, não me importa se você andava assim, ó, com uma cabeça torta, com uns galhos pesando e tudo, e todo mundo sabia, era a cidade inteira. Não é o que importa, né? E aí as pessoas continuam dando o print de foto dele com outra, olha com quem ele estava. Mano, eu lá quero saber disso. Ele que seja feliz pra lá, entendeu? Eu sou da teoria do amor ao próximo, né? Então que venha o próximo. Vai com Deus, meu chapa. Próximo. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Amiga, o que a gente tem que fazer? Enviar luz. 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 Eu peço luz pra um bambam, 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 bambam. Melhor coisa. Envia luz pra ele ser feliz, que tudo vai ficar legal na sua vida também. Exatamente. É, porque normalmente, quando ele que termina, a gente fica, ele terminou comigo, eu não presto, eu não valho nada. Ai, meu Deus do céu. Bora, isso é o teu ego, tá? Sabe um remédio infalível pra curar essa ferida? Comece a agradecer por tudo que vocês viveram. Ótimo. Agradece pelas coisas boas, agradece pelas coisas ruins. Afinal de contas, vocês viveram uma história. E essa história foi importante pro seu aprendizado. E depois que você começa a agradecer, parece que o nó vai se desfazendo dentro de você. Obrigado. Você vai colocar, projetar uma gratidão naquilo. Eu sou prova viva disso, mana. Essa equipe aqui inteira já me viu na lama. Afundada na lama e depois de uma semana, como é que eu tava? Voltei como uma rainha! This is my time to shine for the same way! Então, minha querida ousada, se você tá aí na lama, ó, segura na nossa mão e vem pra cá, entendeu? E se você tem uma amiga que tá nessa situação, e tá lá, né, lá no fundo do poço, manda ela vir aqui pro nosso time, pro Clube das Ousadas. E não esqueçam de compartilhar o vídeo, de dar um likezinho aqui pra gente, e seguir também no canal, hein? É muito importante. Então, amores das nossas vidas, a gente ama muito vocês, e até o próximo vídeo. Beijo, ousadas! Parabéns, muito interessante. Cada vídeo, o quê? Tem quanto tempo? Depende, vai de 5 a 6 minutos, né? No YouTube... Não é muito, não? Vocês, por exemplo, não conseguem chegar no Twitter. Não. Porque passa de 2 e 20. Vocês têm dificuldade no WhatsApp, porque já fica muito grande. Já fica muito grande. Então, a gente trabalha com... Em cada uma das plataformas, a gente trabalha com formato diferente. Porque o público, quando tá no YouTube, ele quer consumir um produto. No Facebook, ele quer outro produto. E no Instagram, outro também, né? Então, a gente trabalha... O formato do YouTube é um, né? É maior do que esse aí que a gente viu agora. Tem uma vinheta de abertura, tem uma entrada. Eu acho, não sei se esse foi do YouTube. Mas, enfim. YouTube é um, Facebook é outro. A gente agora, essa semana, que abrimos o nosso Twitter. Porque, assim, é muito complicado e demanda muito da nossa energia. A gente tem uma pessoa que faz essa gestão das nossas redes. Mas, ainda assim, a gente precisa estar presente, né? Então, a gente ainda não conseguiu, por exemplo, fazer essa estratégia do Twitter. Mas, seguramente, a gente vai fazer um vídeo mais compacto para... Tá, vamos lá. Bem, vocês preparam um pré-texto, vocês decoram esse texto, vocês ensaiam, né? É um sistema profissional. Diferente da maioria por aí. Exatamente. Que a gente sente que tem um amadorismo. Então, vocês não estão pensando pequeno. Estão pensando bastante grande. E isso, de repente, pode chegar? Televisão, coisa assim? É. De repente, não. A gente pretende chegar lá, né? A gente pretende. Porque muitos chegaram, né? Sim. Muitos chegaram através dessa estratégia. É, sim. É uma estratégia realmente importante. E, por exemplo, as grandes redes estão de olho, né? Sim. Porque é um grande laboratório em que você fica olhando as ideias. Muito interessante os textos, né? Os temas que vocês estão pondo. São temas atuais dentro do contexto. Dentro do contexto de empoderamento feminino. Que é a nossa bandeira. Mas, sabe, Ismaura, que as pessoas até não têm noção disso. Mas, a cada vídeo, a gente faz uma reunião de roteiro. Não, eu imagino que seja um trabalho bem... Um trabalho minucioso. Um trabalho minucioso. E, assim, tem o trabalho da construção da pauta. Depois tem o trabalho da análise do discurso. Porque, quando a gente vai ver o vídeo, algumas coisas podem ser interpretadas de uma outra forma. Porque, assim, a gente vive sempre tentando equilibrar os lados, né? Para não polarizar. A gente não quer dizer assim, os homens não prestam. Os homens não valem nada. A gente ama os homens. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer dizer, você não precisa se submeter a um homem. A sua vida não tem que depender de um homem. Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Porque, senão, a gente polariza e coloca uns contra os outros. E a gente não entende que é esse... E perde a assistência, a audiência. Dos homens, gente. Também, também. Também, assim, a gente entende que não é esse o caminho. O caminho da polarização, do segregar, né? A gente não quer colocar mulheres contra homens. A gente quer que os homens se conscientizem. Onde está tendo maior repercussão? Bem, você coloca no YouTube, você coloca no mundo. Qual é a maior repercussão? Qual é a maior recall? Então, a nossa... Hoje, o nosso maior público é São Paulo. São Paulo-Rio, né? É. São Paulo, depois Rio, depois Belém. Mas a gente atinge todas as regiões. Porque a gente recebe recados de meninas de todo o Brasil, assim. É verdade. Isso é muito bacana. E pedem para vocês falarem no tema ABC. Sim, muito. E, assim... Discordam de vocês? Não. Não discordam. É impressionante. Se você entrar na nossa... Se você entrar na nossa fanpage, Mauro, o que acontece é o seguinte. A gente entende que, assim, Belém... Belém é uma cidade provinciana, né? A gente ama Belém de paixão. Nós sempre colocamos essa bandeira de que somos daqui, né? Mas a gente sente muitas cutucadas das pessoas com quem a gente convive aqui. A gente abre um Facebook e aí tem lá alguém cutucando a gente. Eu até falei que eu estou colecionando em diretas agora, entendeu? Colecionando em diretas, estamos. Tudo bem. Só que o nosso público mesmo, se você for na nossa fanpage, as meninas são todas enlouquecidas por nós. Assim, amo vocês. Elas nos representam. Então, a gente sente que a gente está no caminho certo. E até os homens que vão na nossa página são para dizerem, poxa, eu tinha uma atitude machista e agora mudei de comportamento depois que eu assisti o vídeo de vocês. Então, a gente... Eu acho que esse é o melhor retorno que a gente poderia ter. Esses textos logo poderão chegar? Literatura? Vocês estão imaginando um livro? Quem sabe? Porque quem começa com isso não tem fim. Maru, você leu a nossa mente. Não, quem começa com isso tem tantas opções que vão surgindo. A gente já está trabalhando no livro, fizemos o primeiro escopo. É como eu te falei, a gente só tem cinco meses, entramos no quinto mês agora. E as coisas estão acontecendo com a gente de maneira muito frenética. Então, a gente recebe propostas, umas a gente acha bacana, vamos embarcar e outras não. Por enquanto, tudo que a gente planejou tem acontecido. Essa história do livro é algo que desde quando a gente pensou na ousada, vamos começar a desenvolver o nosso livro. E aí, não temos ainda ele todo pronto, eu acho que vai ser um processo lento, de um ano, um pouco mais de um ano, mas já estamos trabalhando nele sim, já estamos. Queremos aí viajar o Brasil inteiro autografando livros, né? Não dá para parar. Isso aí tem um início, mas não tem um fim. Abre-se as portas, é algo bastante interessante. Pelo menos é o que tem acontecido o mundo afora e vocês têm acompanhado. Então, vocês pegaram aí um filão interessante, diferente, que até então a gente não estava sabendo, não estava vendo ser explorado. Não é um humor por humor. Não, não é. Isso tem muito. A gente tem um propósito bem claro. Pois é. Aí tem um discurso junto com humor. Então, é algo bastante diferente. Boa sorte para vocês. Muito obrigado pela entrevista. Espero que quando cheguem no milhão de seguidores, lembrem do argumento. A gente sempre diz isso. A gente tem parceiros, pessoas que estão com a gente desde o começo. Quando a gente só tinha uma ideia. Por exemplo, as nossas tatuagens todas, quem faz é a Mina Silva. Que quando a gente... Esse girassol aqui, deixa eu mostrar aqui. Nós temos igual. Quando a gente decidiu fazermos as ousadas, a gente falou, vamos fazer um girassol. Porque o girassol é uma flor que representa... Esse miolo dela representa outras várias flores. Então, a gente entende que a gente lança essa luz para várias mulheres. Então, resolvemos fazer o girassol. Chegamos com ela e dissemos, olha, você aceita ser nossa parceira? Não, eu acredito no projeto, vai dar certo. E deu super certo. Então, ela está com a gente até hoje. Então, a gente se lembra muito dessas pessoas que abraçaram a nossa causa. Que acreditaram na gente quando não éramos nada ainda. Na verdade, nós temos muitos parceiros. Tem o Neto que maquia a gente. Tem o Scalp. A Nete do Scalp. Tem a Nete. Desde o comecinho, tem muita gente abraçando e acreditando no nosso projeto. O próprio Black Dog, que é o nosso cenário. E agora, Mauro Bona, que nos convidou para ir nos ativos. Voltaremos sempre. Pode convidar. Vamos lá. Lembrem disso. Porque quando chega assim um milhão, dois milhões, três milhões de seguidores... Muito obrigado. Obrigada, Mauro. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau. 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 E aí